Olá a todos, bem-vindos em mais um podcast do ADEC TV, eu sou a Carol Sackler, é muito bom estar aqui com vocês, estamos voltando a nossa programação normal, depois de um período de descanso, de férias, e hoje aqui no estúdio do ADEC TV, nós estamos recebendo o pastor Elionai Maia, pastor, primeiro vice-presidente lá da Assembleia de Deus de Carangola, seja bem-vindo pastor. Carol, é um prazer estar aqui, é uma alegria poder participar desse podcast, eu quero cumprimentar a todos que estamos assistindo com a doce paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder estar com você. O senhor está aqui hoje, sou um convidado nosso aqui da Assembleia, nós estamos na Semana da Palavra, hoje o senhor vai ministrar para a igreja, aqui no Tempo Central, e aí nós aproveitamos, vamos chamar o pastor Elionai, vamos fazer um podcast com ele, vamos falar um pouquinho, o senhor está lá em Carangola, como eu disse. Carol, pela bondade do Senhor, estou lá, trabalhando com a igreja, você falou que eu era o vice-presidente, mas na verdade até julho eu estava com o vice-presidente, só que em julho eu assumi a presidência da igreja. Desculpa, pastor, não porque eu peguei no seu perfil lá, ainda está, hein? É porque eu não mudei, acho que não caiu a ficha ainda não, está meio pesado esse nome presidente, sabe? Mas aí até o pastor Elionai esteve lá, participando lá da minha transição pastoral, e nós estamos ali batalhando lá com a Igreja Assembleia de Deus, a primeira Assembleia de Deus de Carangola E já que agora o senhor também, agora o senhor é o presidente, e a nossa Assembleia esse ano, usamos o tema, todo ano nós temos um tema para trabalhar, o ano passado foi o ano da perseverança, e esse ano é o ano do crescimento, e a gente tem alguns versículos para falar do crescimento mesmo da igreja, em todos os aspectos. Certo. Então assim, o que está por trás desse crescimento da igreja? Porque a gente sabe, muitas pessoas falam assim, a igreja nos salva, é uma instituição que foi formada pelos homens, não, a igreja, ela foi formada por Jesus, Jesus formou a igreja, com certeza, com certeza, a igreja não salva, mas o dono da salvação fala que eu tenho que estar lá, em comunhão. Carol, a igreja, ela é uma instituição, para os homens, é tipo uma empresa, tem um CNPJ, mas isso aí é muito frio para falar de igreja, na verdade a igreja, no conceito cristão, ela se trata de um corpo espiritual, corpo místico de Cristo, e a igreja, ela não salva, mas a igreja tem o papel de agregar valores que levam você a caminhar para a salvação, isso aí não existe dúvida. Hoje nós estamos atravessando uma época aí que está surgindo, alguns teólogos dizem fenômeno, isso de algumas pessoas que se dizem desigrejados. a gente via muito isso em outras religiões tradicionais, mas não no cristianismo, agora surgiu essa nova versão aí de pessoas que se dizem evangélicos, servos de Deus, mas que não precisam da igreja, não depende de um sacerdote, de uma autoridade espiritual, e algumas pessoas dizem que dá para servir a Deus sem congregar, sem estar em comunhão com a igreja, sem ter um pastor, mas biblicamente falando, isso não tem apoio nenhum na palavra. A igreja, ela consegue de uma maneira muito maravilhosa aproximar você dos irmãos, você consegue ter uma comunhão muito mais profunda com o corpo de Cristo, que é a igreja, e eu me lembro até de uma palavra que eu nunca mais vou esquecer, do pastor Elias Torralbo. Eu assisti uma mensagem dele, e aquilo ali me marcou demais, ele disse que nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo, e o membro ele só vive quando ele está em sintonia com o corpo, agregado ao corpo, fora do corpo ele não sobrevive. Então eu não acredito... Ele vai atrofiar o homem. Não tem como, não recebe nada fora do corpo, eu não acredito de forma nenhuma em uma vida cristã saudável, espiritual, sadia, longe da igreja, não tem como. Não existe uma igreja perfeita, como não existe nada que exista, o homem não existe nada perfeito, mas nós estamos em constante aperfeiçoamento. E, querendo ou não, a gente errando, mas ainda arrependendo, e tentando obedecer a Deus. E eu falo assim, quando eu realmente percebi, eu, Carol, Carolina, que a igreja me fazia muita falta na pandemia. Fez falta demais. Aí eu percebi, eu não posso ficar sem, porque parece que, eu até te interrompi, mas parece assim, que a gente ora menos, a gente lê menos a palavra, a igreja também serve para estimular isso. Eles dizem, Carol, que o povo evangélico brasileiro não foi treinado para ser crente, foi treinado para assistir culto, eu não concordo com isso, não. Eu acredito que hoje a igreja, ela tem um papel fundamental na vida cristã. se você afastar de tudo, dos cultos, você começa a esfriar de uma tal forma, vai perdendo aquele ânimo, aquela empolgação, aquele desejo, e isso aí vai gerando em você um afastamento, esfriamento, que é a tendência a você desviar do evangelho. Eu acho que o culto, ele é um ponto de encontro, não só entre os irmãos, mas também um lugar que você se reabastece espiritualmente, para continuar a caminhar. Eu vou falar a verdade com você, eu prezo muito pelo culto de domingo na minha igreja. Por que que eu prezo isso? Tem gente que fala assim, pastor, mas o culto de oração, ele é importantíssimo, concordo. Concordo tanto que você medir o termômetro espiritual na igreja, você não pode medir pela festa, pelo congresso, você tem que medir pelos cultos de Santa Ceia, Escola Dominical e oração. Por que que eu prezo pelo culto de domingo? Porque no ativismo que a sociedade atual está, tem irmãos que eles só conseguem assistir culto domingo. Eu tenho pessoas na igreja lá que eles trabalham durante a semana até nove da noite, oito e meia da noite, não conseguem pegar culto. Então eu prezo muito, eu peço a Deus muito para que a mensagem do domingo ela possa abastecer essas pessoas, para eles terem força para caminhar aquela semana, sem cair em tentação, sem se ceder, para que aquilo possa fortalecer esse povo. Então eu acho que a igreja, ela é sim um primordial para a vida cristã, com certeza. E quando a gente vamos voltar a falar, né, por estar atrás do crescimento da igreja, né, o princípio por trás do crescimento da igreja, eu posso usar, né, o que Jesus disse em Mateus 16, 18. Eu vou ler o versículo, ele fala, né, esse versículo a maioria das pessoas conhece, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que ele está falando dele mesmo, Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerão contra ela. E, pastor, isso aí também está por trás do crescimento da igreja, é o princípio. Com certeza. Essa palavra aqui, o Carol, ela é uma palavra fortíssima. Pedro, ele foi usado, talvez até inconscientemente, porque Jesus, ele teve que exortar Pedro, muitas das vezes por causa do temperamento muito precipitado que Pedro tinha, mas nesse caso aqui foi muito usado. Pedro aqui, ele trouxe uma revelação muito profunda, porque ele não é a pedra angular da igreja. Como muitos acham. Como muitos pensam. Eles até associam Pedro a um líder espiritual que fundou a igreja, mas não. Jesus, ele explicou bem profundamente uma questão de lógica ao versículo, que Pedro é uma pedra pequena. A pedra que sustenta a igreja, ela é Cristo. E isso é a base desse negócio aqui. Quando Pedro, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, tem gente que acha que nós vamos arrebentar a porta, vamos invadir. As portas do inferno não vão segurar as pessoas de vir para o evangelho. Não vão conseguir reter o plano de salvação do Senhor. Tanto que tem pessoas hoje, na nossa igreja, esse ano nós tivemos uma graça muito grande, Carol. Eu, pela bondade do Senhor, eu vi pessoas aceitarem Jesus lá em Carangola, que eu não imaginava que um dia estaria sentado num banco de uma igreja evangélica, ouvindo a palavra de Deus. Pessoas que eu acompanhei a vida deles até então, muito voltada para o vício do álcool, prostituição. E não foi forçação de barra, foi espontâneo. Então as portas do inferno não têm condição de prender a graça salvadora de Cristo na vida da pessoa. Não segura. Então a igreja, ela está crescendo. Eu sei que tem gente aí que critica o crescimento da igreja. Sim. Porque a igreja passou uma época áurea do seu crescimento. Eu não sei se a sua família, ela é veterana aqui em Caratinga, na igreja, como é que minha história família é sua. Mas os meus pais, meus avós são veteranos em Carangola. Então eles viveram uma época da igreja que almas aceitavam Jesus em massa. A igreja crescia de maneira mais assustadora. Hoje o crescimento da igreja, ele é um pouco mais lento. Mas eu não concordo em dizer que a igreja não está crescendo. E outra coisa, hoje os desafios do crescimento da igreja hoje, eles são diferentes da igreja de anos atrás. Aquele crescimento que houve na igreja, onde a gente fazia culto ao ar livre, dificilmente o culto não aceitava Jesus. E a igreja crescia muito e era muito mais alma aceitando do que hoje. Concordo plenamente. Só que você tem que equilibrar. A época que a igreja viveu naquele tempo, como é que era a nossa nação, o Brasil, como é que era o movimento da nação e como é que é os desafios da igreja para o líder, para o pastor, para o evangelista, para a igreja da atualidade. Hoje é muito diferente os desafios de hoje. Pastor, e também se a gente vê dados mesmo, dados de pesquisas, a gente vê que a igreja cresce. Cresce. A todo ano. Está crescendo. Eu vi uma pessoa fazer uma crítica a uma grande igreja evangélica no Brasil esses dias, que de janeiro de 2023 para janeiro de 2024, houve uma queda de 40% no número de pessoas que se batizaram. Porque essa igreja é uma igreja muito histórica, tradicional, uma Assembleia de Deus muito grande. Ela tem uma tendência de fazer batismo, assim, duas vezes por ano ou três. E sempre o primeiro batismo vai mais gente. É um tempo mais longo. E ela falou que houve uma queda. Só que vocês, a pessoa tem que entender que o crescimento, ele tem critérios. Ele não é de qualquer jeito. A gente não pode crescer a igreja na base do vale tudo. Só por números. Não vale tudo. Senão você acaba comprometendo também a espiritualidade da igreja, a identidade da igreja, a essência da igreja. Então o crescimento, ele tem que ser equilibrado. Debaixo de uma aprovação de Deus, uma coisa sadia, uma coisa bem saudável. Dentro da palavra. Dentro da palavra, dos padrões da palavra. Diz a Bíblia que todo corpo bem ajustado, ele cresce. Esse ajustamento aí é uma coisa que não é fácil, não. Você colocar gente dentro da igreja é uma coisa. Agora você promover crescimento na igreja de verdade, um crescimento verítimo é outra coisa diferente. O aumento de quantidade de número não indica um crescimento sadio. O crescimento que a igreja busca. Porque também hoje a gente vê assim que muita igreja cresce porque começa a se pregar heresias. Eu vou falar heresias porque são heresias. Existe muita heresia investida. Começa a modificar partes da palavra para saciar o pecado que a gente não quer abrir mão dele. Saciar o próprio homem, o próprio eu, né? E começa a ter esse tipo de coisas, esse tipo de igreja. Mas esse não é o crescimento sadio. Porque o crescimento, a base é na palavra. Tem coisa, Carol, que funciona, mas não é o correto de fazer. Eu não posso utilizar como meta de crescimento na igreja aquilo que eu acho que funciona. Eu tenho que usar aquilo que Deus colocou como princípio. Então, às vezes, dá ansiedade na gente. Não vou mentir para você, não. Eu fico assim ansioso porque eu não vejo o trabalho crescer da maneira que eu quero. No ritmo que eu espero. Só que não é no meu ritmo, nem na minha expectativa. É do jeito que Deus promove o crescimento. Então, tem gente aí hoje que para ele o que vale é número. Quanto mais gente colocada na igreja é melhor. Só que esse tipo de crescimento, ele é um crescimento que ele pode a qualquer momento desmoronar tudo. Dá um problema muito grande. É um crescimento estruturado. Eu vejo igrejas hoje aí, eu não sei qual a palavra que eu posso usar para você, porque está sendo gravado, está uma coisa mais complexa que eu tenho que medir um pouco. Igrejas que estão tipo turismo. Aqueles... O grupo vem hoje, quando você aprende que vai ficar, aquele grupo sai, entra outro grupo que frequenta a igreja mais uns tempos, sai, mas não tem aquele grupo fixo, aqueles obreiros. E isso é a palavra que eu queria usar. Um grupo rotativo, não está aquela coisa firme ali, entendeu, Carol? E na verdade, o que é a base da igreja? A gente... Nós temos os nossos anciãos. Com certeza. E eles são exemplos para nós. Tem coisas, né? É porque uma geração vai ter que ir ensinando a outra geração. E isso é muito importante, isso é bíblico. Lógico. E se tem essa rotatividade, quem que é o ancião? Quem que tá, né? Quem que tá... Eu tenho muita preocupação, Carol. Desculpa te interromper. Não, pastora, que é só o senhor. Eu tô falando muito. O que hoje nós somos o elo entre a geração dos nossos anciões, que hoje alguns até dormem no senhor, como o pastoari, que é uma pessoa que dedicou anos aqui nessa denominação, nessa igreja. A gente não pode deixar a coisa, a peteca cair. Porque senão a gente perde a próxima geração. Uma geração, ela tem que entender que ela é o elo de ligamento entre a geração que tá encerrando e a outra que tá começando. Hoje você, na idade que você tá, você é um elo entre a geração dos seus pais e a dos seus filhos que estão chegando, os adolescentes da igreja, os jovens. Então, se a gente perder esse ritmo, a gente perde a próxima geração. Aí fica complicado. Eles até fazem assim uma analogia, você coloca várias palitas de fósforo e você coloca fogo no primeiro. Com certeza vai atrair pro segundo, terceiro. Mas se você tirar um fósforo aqui e baixar ele aqui, aí aqui morre e que não passa por de cá. Aí morre ali aquele elo ali. Então a gente não pode perder esse elo. A gente tem que dar continuidade. E hoje a gente tá passando um pouco de dificuldade porque a igreja tá passando por transformações, mudanças. Isso aí gera um pouco de conflitos conflitos de gerações na igreja. Existem mudanças que hoje são necessárias. Sim. Entendeu? Outras a gente não pode mexer. Outras não podem. Não podem ser tocadas. Entendeu? Então a gente tem que saber lidar com isso aí. Eu acho que isso aí envolve a sabedoria. Porque o que é de responsabilidade nossa pra próxima geração, Deus vai cobrar. Com certeza. Com certeza. Então a próxima geração tem... A nós, né? A geração mais antiga tem que ter sabedoria pra lidar com as mudanças. Isso. E ensinar o que é princípio, o que é fundamental, aquilo que não se muda. E a geração mais jovem não pode perder o respeito. Com certeza. Não pode perder aquela... Aquela senso de... Da realidade nossa. O que que acontece, Carol? A gente hoje não pode parar no tempo. Se a igreja... Tem igrejas hoje que estão fracassando porque pararam no tempo. E as coisas não param. As coisas... A gente não pode abrir espaço pra pecado, pra mundanismo, pra aquilo que corrompe a santidade, a espiritualidade da igreja. Porque aquilo que é pecado vai ser pecado até Jesus voltar. Isso não muda na palavra. Agora, a gente, a igreja, ela tem que acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade. Vamos falar, às vezes até tecnológicas, né? Isso. Tem que acompanhar essas mudanças. Se a gente parar no tempo, a gente começa a perder. O crescimento da igreja começa a ser comprometido. Não tem como. Entendeu? E sempre lembrar que a pedra fundamental é Cristo. É Cristo. É Cristo. Paulo. Paulo 1 Coríntios 3,11. Ele fala, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aí ele está querendo dizer, ele é a fundação, ele é a pedra angular e não existe outro alicerce. Eu entendo, Carol, da seguinte forma. Tem coisa na igreja que você pode mudar. Você pode mexer. Posso mexer na parede? Na parte estrutural. Na parte estrutural, no conforto do tempo, na tecnologia. Você pode climatizar. Pode colocar um som melhor. Hoje está muito utilizado o telão de LED. Tem igrejas hoje que, não vou nem entrar nesse mérito, pintam a parede preta. Isso aí é uma cultura de algumas igrejas. Jogo de luz. Eu não vejo isso aí nem como pecado, nem colocar ninguém no inferno. Isso aí não intervém nisso aí. Agora, eu acho que a parte espiritual da igreja é que é complicada de mexer. Aí complica. Porque aquilo que era oração no tempo de Jesus é a oração até hoje. Jesus hoje não muda. Jesus, ele não usa WhatsApp, ele não usa. Pode até usar para situações específicas. Mas para a minha comunhão com o Senhor, ainda é joelho no chão, leitura da palavra, consagração. É o velho hábito do genjum, entendeu? De manter uma comunhão com o Senhor, com a igreja. Então, essas coisas aí não mudam. A igreja pode mudar a estética do templo. Mas a espiritualidade da igreja, infelizmente, não dá para mexer não. Não dá. Oração, jejum e devocional. Os padrões espirituais não podem ser removidos. Acho que isso aí é complicado. Até a mensagem mudou um pouco. Porque hoje a mensagem, hoje é uma mensagem mais teológica. Mas continua mesmo a base bíblica. É porque as pessoas hoje, acho que elas têm mais oportunidade. É mais fácil o estudo, né? As suas informações são mais fáceis com a internet. Tivemos acesso a conhecimento. Hoje, os livros que nós temos hoje, a facilidade, meus pais não tinham. Era só a revista da Escola Dominical, que a CPAD produz até hoje. E a gente, na época, nem bíblia de estudos, não tinha. Era só a bíblia simples, só o texto sagrado mesmo e pronto. Hoje não. Hoje você tem acesso a livros acadêmicos, a livro teológico, escatológico. Muitos artigos na internet. A gente fica até meio perdido. Até informação demais. Tem que ter cuidado com esse exagero. Senão você se perde no meio desse montoado de exageros aí. Mas a gente vai e tem acesso hoje muito mais fácil. E a igreja hoje exige isso, né, Carol? Exige. A igreja hoje, hoje, a nova geração, ela é uma geração que tem sede, ela tem ansiedade de conhecimento. Ela quer saber por quê, como foi, como é que é, o que a bíblia diz. Então, o obreiro hoje tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Pastor, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Estamos de volta aqui com o pastor Leonay Maia. Pastor, no primeiro bloco nós falamos do crescimento da igreja. Muito bem, né? Na verdade, todo tema dá para falar aqui 24 horas sem cessar. Difícil esgotar. Esgotar. Mas agora, vamos falar... Também acho que esse tema envolve um pouquinho também essa parte do crescimento. A atualidade da igreja. A atualidade, desiste no meio do caminho, às vezes a pessoa... Que é o sofrimento à luz da Bíblia, né? Bacana. Vamos falar desse sofrimento. O que muita gente, às vezes, que está começando a caminhada ou que não é cristão, né? E fala assim, se Deus é tão poderoso, é um Deus de amor, porque que as pessoas que são devotas deles, são crentes, sofrem. Só que, como a gente vê na Bíblia, todo... Vamos falar, heróis da fé que tem aqui dentro, todos eles tiveram desertos. Entendi. Então, há uma função da dor na formação do nosso caráter cristão? Carol, eu queria pontuar um negócio, que se você me permite, primeiro. O que está acontecendo com a nova geração de hoje? Houve uma mudança muito grande no Evangelho que está sendo pregado. Hoje, por nós termos acesso à internet e a variedade de igrejas que abriram pregando cada um o seu conceito, eles estão oferecendo para essa geração coisa que a Bíblia não dá garantias. Estão oferecendo hoje um Evangelho só de prosperidade, que a pessoa não fica doente, só de amor, não tem crise no casamento, não vai ter problema com o filho, nunca vou passar aperto financeiro, só que o Evangelho de Cristo não é isso aí. Ele não me oferece essa garantia. E quando a pessoa vem para certos tipos de igrejas que pregam esse Evangelho, quando eles passam uma frustração, uma decepção, eles não têm raiz para aguentar. porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho que não garante que a gente não vai ter sofrimento, isso não existe. O Evangelho é renúncia, purinho é renúncia. Não existe. Você tem que renunciar ao tempo. Se eu prometer isso aí para o povo, eu estou gerando, criando uma geração de crentes deformados. Eles não vão suportar o tempo de caminhada no Evangelho. Isso é mentira, né? Mentira. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Se o próprio Cristo diz que eu vou ter aflição, como é que eu vou pregar o contrário que Jesus falou? Ele teve. Ele passou por sofrimento. Olha a vida que os apóstolos que acompanharam o Cristo no ministério viveram. Como é que eu? Todos. Hoje eu estou no mundo que eu estou hoje, na situação que nós estamos, eu vou querer ter uma vida pautada no comodismo, no luxo, sem doença, vivendo terrenamente. Hoje o sofrimento faz parte da natureza humana. Eu sou carne e osso. Eu tenho alma, eu tenho corpo, eu tenho espírito, eu tenho emocional, eu tenho físico, eu adoeço, eu pego vírus, eu não tenho como eu escapar disso aí. Isso aí é natural meu. Então a pessoa tem que entender que Jesus prometeu um descanso eterno no céu. Ele não prometeu vida boa aqui na terra. Ele falou assim, olha, as raposas têm os seus covins, as aves têm ninho, o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Se você quiser, toma sua cruz. E me segue. E ofereceu uma cruz ainda, toma sua cruz e me segue. Ele não ofereceu uma vida plena aqui nessa terra, não é? Não. Não que você não vá ter momentos tranquilos. Com certeza. Mas o sofrimento faz parte da vida, do ser humano. A gente tem que entender. Se a gente... É a mesma coisa que você. Você é mãe, né, Carol? Sou mãe. Tem dois adolescentes. Você protegeu seus filhos exageradamente e proteger eles e cobrir de tudo. Amanhã eles vão achar que a vida é aquilo ali que você deu para eles, mas não é. Vão te assustar. Não é. Vai se deparar com coisas que eles vão estar preparados para enfrentar. Eu lembro de uma frase que diz que mares calmos geram marinheiros fracos. Mares tempestuosos geram marinheiros fortes. Deus, ele não desperdiça sofrimento na vida de servo dele. Nem sofrimento é desperdiçado pelo Senhor. Porque eu acho que o sofrimento realmente, ele trabalha no nosso caráter. Trabalha. Ele forja, Carol. Ele forja. Você, na hora, você fica meio desesperado. Porque dependendo do grau do sofrimento, você começa a ter dificuldade de associá-lo ao amor de Deus, ao livramento de Deus. Ao porquê. É. A gente começa a tentar encontrar respostas, explicações. Então você começa a ficar desesperado. Porque é muito difícil associar o amor que a Bíblia apresenta e que Deus tem para nós, quando ele deixa a gente passar certas situações. Entendeu? Só que tudo na vida de servo de Deus, eu vou repetir, vocês podem até ser contrário à minha palavra aqui, mas é aquilo que eu entendo. Tudo na vida de um servo fiel de Deus tem propósito. Tem. E o sofrimento também tem. E, na verdade, como que eu vou adquirir experiência se eu não passo por esses percalços? Eu tive uma dificuldade muito grande para entender a logística do livro de Jó. Aquilo ali não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça por nada. O que que acontece? Eu não conheço ninguém que sofreu mais que Jó. É porque eu viajou lá tranquilo. De repente, Deus faz uma reunião, uma espécie de uma reunião, e o inimigo está lá no meio da reunião. O que que acontece? O Senhor fala assim, de onde vens tu? Rodiar a terra e passear por ela, ele começa a dizer o seguinte, viste tu, meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, desista do mal. O inimigo usou uma palavra para Deus o seguinte, também tu cercastes. Cercaste ele, né? Na verdade, o inimigo, ele queria tocar em Jó. Só que tudo tem uma permissão. Quando fala que, o diabo fala que Deus cercaste Jó, tipo assim, ele não conseguia nem ver Jó, né? As coisas de Jó. Ele não conseguia tocar em nada que Jó possuía. E foi Deus que provocou ele primeiro, né? E essa logística, ele me bateu. Sabe o que eu fiquei pensando? Olha bem a dúvida que entrou no meu coração. Então, fica o inimigo e Deus nesse jogo e Jó no meio, perdendo ovelha, perdendo o boi, perdendo jumenta, perdendo o filho, perdendo saúde. E eu fiquei assim, meu Deus, mas não tem como. Para que Deus foi entrar nesse negócio aí? Primeira coisa, Carol. Parece que Deus fez uma, vou falar, aposta entre aspas. E isso, o que me complicou foi. Só que tem um versículo no livro de Jó, que depois me deu um conforto. Jó falou assim, olha, até agora eu te conhecia de te ouvir falar. Mas a partir de agora, os meus olhos... Se te veem. Jó, ele tinha um relacionamento com Deus. Depois do sofrimento, ele teve outro relacionamento. Parece que é complicado, mas existem situações, não vou generalizar todos os casos. Que o sofrimento, ele abre porta de uma intimidade mais profunda com Deus na sua vida. E quando a gente vai lendo o livro de Jó, porque ele é um livro poético, ele não é um livro fácil, né? Não, não. A gente é muito fácil analisar e julgar o livro hoje, porque a gente tem noção de o que aconteceu no mundo espiritual, para Jó passar por isso, mas Jó não tinha noção nenhuma. Com certeza. Mas, pastor, você vai aprofundando, você vê que Jó... Ele praticamente não reclamou da perda dos filhos, do patrimônio, nada. Ele questionava o silêncio de Deus. Era. O que mais fez ele ficar atordoado foi isso aí. Foi isso. Foi o silêncio de Deus. Ele queria até uma audiência com Deus, porque ele queria se defender. Mas é como se... E ele começou a questionar vários questionamentos, porque ele não sabia o porquê. Ele não ouvia. O silêncio de Deus era ensurdecedor para ele. Ele passou um período, um período que eu vou falar com verdade com você. Eu não conheço um homem na humanidade que tem a estrutura para passar pelos percalços que Jó passou. Existe até uma teologia que diz que Jó é fictício. Ele não é real. Mas pelo fato do nome dele ser citado em outras partes da Bíblia, isso aí me faz entender claramente que Jó foi um homem de carne e gosto. Ele não foi um anjo em nenhuma história de carochinha. Entendeu, Carol? E passou por esse período difícil. Deus restituiu. Restituiu. Mas ele nunca mais foi a mesma pessoa. Então o sofrimento, às vezes, Carol, eu detesto dizer isso. Porque ninguém gosta de sofrer. E eu muito menos. Mas existem sofrimentos que Deus permite, porque são necessários. Para a formação do nosso caráter. Tem coisa que Deus não tira, ele não deleta do nosso caminho. Deus permite a gente passar por aquilo ali. Entendeu? É. Eu até ia perguntar se lidar com o sofrimento é o teste mais duro da fé. Posso falar que é um teste duro para a nossa fé? Eu passei uma situação que eu nunca imaginava que eu ia passar. Eu peguei a igreja lá na pandemia. Meu pai ainda era o presidente. Em uma época difícil. O povo não podia ir na igreja. Fecha a igreja, abre a igreja. Só live. E eu ia ver. Quando a igreja engrenou, aí o negócio funcionou, aí me animou. Quando foi em 3 de outubro de 2021, eu passando uma luta com os meus pais, idosos, até hoje estão. E coloquei um irmão meu, mais novo, numa congregação de uma cidade chamada Tombos, em pé de Carangola. Meu irmão dirigindo a igreja. Eu estou no culto de missão, no público da igreja, para pregar aquela noite. Telefone tocando sem parar. Eu não gosto de atender telefone dentro da igreja. Só que tocou tanto que eu fui lá fora. Meu irmão sofreu um acidente. Faleceu no ato do acidente. Um acidente bobo. Bateu a cabeça, morreu. E eu vou falar a verdade com você. Eu não aceitei. Eu fiquei sem rumo. Eu perdi o rumo do ministério. Eu não conseguia pegar o ritmo com a igreja mais fácil. Meus pais sofrendo. Meu irmão em depressão. Outro que vai pregar até aqui. E teve um dia que eu perguntei ao Senhor. Senhor, o Senhor não é obrigado a me dar satisfação. Eu tenho ciência disso. E outra coisa. Se o Senhor falar comigo. Eu sou crente. E se o Senhor não falar. O Senhor me precisa se preocupar no que eu vou continuar se servindo ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Mas fala alguma coisa para mim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque na hora do sofrimento, Carol. Não existe coisa melhor que ouvir Deus falar qualquer coisa com você. Quando você precisa ouvir. Desesperadamente a voz de Deus. Ele não te manda ninguém na sua casa. Ele não te dá um sonho. Se ouve a mensagem. Parece que não entra. Não encaixa naquilo que você está vivendo. Entendeu? E Deus falou comigo. Falou claramente. Meu. Um dia de noite comigo. Falou assim. Olha. Levei seu irmão. Que era a minha vontade. Para você não perder ele duas vezes. Estou deixando você perder ele em uma só. Nunca mais eu questionei. Não falei mais nada. 37 anos. Partiu para a eternidade. Hoje meu coração está melhor. Deus confortou a minha alma. Mas sofrimento não é fácil não. E o homem, Carol. Teoricamente ele não aprende. O homem só muda na prática. E a escola de Deus às vezes é o sofrimento. Nem sempre não. Mas às vezes é. Eu estou lendo um livro. Eu gosto muito desse autor. Do Philip Jansen. E ele conta a história. Quando ele vai falar um pouquinho do sofrimento. Ele conta a história de um... Ele faz uma analogia. Ele fala uma história verídica. Um amigo deles. No final de uma tarde. No crepúsculo mesmo. Foi nadar num lago. Nos Estados Unidos. Foi nadar no lago. E quando ele já tinha... Estava bem no meio do lago. Um lago grande. Veio uma névoa. Um nevoeiro. E cobriu tudo. Bem denso. E esse amigo. Olhava para a direita. Olhava para a esquerda. Nadava para um lado. Perdeu a direção. Não enxergava nada. Não vinha nada. Não ouvia nada. E não sabia para onde que ia. E ele ficou uma meia hora ali. Sem rumo. Sem rumo. No meio daquele nevoeiro. Depois de meia hora. Ele começou a ouvir uma voz. De alguém chamando ele. Baixinho. Baixinho. E através dessa voz. Ele conseguiu. Achar uma direção. Achar uma direção. E sair. Aí. Ele compara isso com o sofrimento do cristão. Ele chama assim. Sobreviventes do nevoeiro. É bem bacana. A analogia dele. Às vezes você está lá. Faz sentido. Você está lá. Você não consegue ver uma resposta. Você não consegue achar uma direção. Porque Deus não fala. E você precisa parar. Essa hora. Você não pode desesperar. Você precisa parar. Vivenciar aquele período. Aquele momento. Aquele momento. E se Deus estiver em silêncio. Ele está em silêncio. Mas ele não deixou de te ver. E na hora certa. Você vai ouvir a voz dele te chamando. Você vai conseguir sobreviver. Sair daquele nevoeiro. E você já tentou fugir do sofrimento? Tem jeito. A gente não deve fazer isso. Se você tentar fugir do sofrimento. Você mata uma fase. Uma etapa. Você queima uma etapa da sua vida. Que depois você não resolve ela. Não resolve. O sofrimento você tem que viver. É igual a pessoa falou. Igual o luto. Você tem que viver o seu luto. Vive o luto. Chora se for preciso. Pode ser crente. Crente chora também. Mas vive o luto. Não depois você fica carregando. Aquilo pro resto da sua vida. Você não consegue mudar a página. Virar. Atravessar aquele período. Entendeu? Eu acho que o sofrimento. A gente tem que lidar com ele. Com muita direção de Deus. Estrutura na palavra. Se não você começa. Jó não descontrolou não. Mas a gente não tem a mesma estrutura de Jó. Não. Entendeu? Mas eu creio que Deus é misericordioso Carol. E ele consegue dosar o sofrimento. Ele passou por isso. Ele sentiu na pele o que o ser humano sente. Dosar o sofrimento. Pastor. Nós vamos encerrar por aqui. Deus abençoe poderosamente. Muito obrigada. É uma honra para o ADEC TV receber o senhor aqui. Amém. E pode despedir do pessoal de casa. Eu quero agradecer essa oportunidade Carol. Foi muito bacana conversar com vocês nesse momento aqui. Falar de coisas aqui que estavam dentro do meu coração. Que Deus possa abençoar cada um que está nos acompanhando aí. Espero que de alguma forma Deus tenha nos usado para te abençoar. Sobre alguma coisa que falamos aqui. Tá bom? Amém. Deus abençoe e até a próxima edição. Até a próxima edição.